Para as ruas da nossa querida Aracaju que acorda na manhã desta terça-feira, mas tem bronca, hein? Moradores do Largo da Aparecida, na Jabutiana, onde enche tudo quando chove, estão com medo. É que um poste de energia elétrica, o medo é que o poste caia e provoque uma tragédia. E aí nós vamos alertar, porque ontem escutei uma entrevista do assessor de comunicação da Energiza, dizendo, olha, nós não temos como prever se um fio vai cair, mas você tem como prever, tem como acompanhar e tem como fiscalizar se um poste vai cair. Nós vamos mostrar aqui hoje um vídeo lá do interior de um poste de madeira segurando o fio de alta tensão. Agora, engraçado, Vivaldo José, é que a Energiza não tem como saber se um fio vai cair ou se um poste vai cair. Mas se você atrasar a sua conta, ela tem como saber para passar o sarrafo e cortar. Ao vivo com você aí do Largo da Aparecida. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, Faberic. Bom dia a todos. Estou na Rua C, também conhecida como Rua do Meio, bem no centro do Largo da Aparecida. Essa área, sim, que você falou, quando chove inunda tudo. E Dona Maria Eugênio Ferreira está preocupada, assim como a comerciante aqui em frente, porque os postes são colados nas residências, uma mistura de fios e o pior, o perigo está lá em cima, onde o quilômetro Santos vai mostrar. Olha lá. A base de madeira está podre, segura os martelos com a corrente positiva e negativa. Aquela base de madeira está caindo e se esses dois fios encostarem, é de alta potência, é de alta tensão e poderá causar problemas sérios aqui no Largo da Aparecida. Só está preocupada, né? Lógico, a gente tem criança, as crianças brincam na rua, não tem um lugar de lazer. E se cair, a energia vai fazer o que com as crianças? E desde quando fez isso aqui, desde 82, ela não vem fazer manutenção. Teve uma vez que caiu o fio, está emendado, foi o maior susto. E se queimar nossas coisas que a gente já não tem nada? A madeira está podre. A madeira está podre, ela não vem fazer manutenção, não vem fazer nada, só vem cober e cortar a energia quando a gente não paga. Epa, o negócio corta mesmo. É, então se eu pago, a minha em dia, eu quero proteção para a minha família e o morador. Está aí o apelo de Dona Maria Faberri, como você disse, né? O setor de manutenção precisa ter a mesma presteza do setor de cobrança. Veja que a madeira está totalmente podre, o martelo da direita já está curvo. Se este martelinho cair, automaticamente ele vai pender e tocar no martelo da esquerda. Daí vai juntar negativo com positivo, alta tensão, rede viva, problema muito grande porque aqui os fios passam bem rente, as moradias, não há recuo. Então a preocupação de Dona Maria Eugênia procede, está aí o apelo através do balanço geral. As pessoas estão se colaborando com o pessoal da Energiza que diz não ter como identificar os problemas. Então, Faberri, vamos cobrar novamente a assessoria para mandar a equipe de manutenção trocar as madeiras que segura os martelos. Repito o endereço, Largo da Aparecida, Rua C, a Rua do Meio, a área central aqui do Largo da Aparecida. Faberri. Ô, Ivaldo, inclusive recebo a informação aqui que a nossa produção já está entrando em contato com a Energiza, mas só explica uma coisa, ainda tem madeira, é, Ivaldo? É, nos postes ainda tem madeira, é isso? Eu vi bem, eu... Pois é, é, isso aqui, é de madeira, isso aqui são antigos, de madeira, bem observado, não é aquela estaca de cimento, não. Para mostrar como é antiga essa instalação, de madeira podre, bem na extremidade do Quirão de Santos, está focando lá, é madeira, madeira velha que nem cupim quer. É, Fábio Henrique. É, agora, engraçado, Ivaldo, a Energiza esqueceu de trocar a madeira, porque isso aí deve ser do tempo do ronco, quando... É, há muitos anos atrás, você vai... Eu vou mostrar agora o poste, daqui a pouquinho, é o poste lá de Gararu. Agora, a pergunta é a seguinte, será que o setor de cobrança da Energiza ainda está no tempo daquela impressora matricial, ou da calculadora? É, tenha certeza que não está, tudo é informatizado, tudo é modernizado, quando, se você não paga a sua conta com dois ou três dias, já chega, dois não, cinco dias, né, já chega aquele avisozinho que o rapaz da portaria já lhe entrega e você recebe com uma vergonha danada, porque, né, quem mora em condomínio, né, Fábio? Aí, quando você chega em casa, o rapaz da portaria diz, doutor, tem aqui uma correspondência para o senhor, quando você vai ver aquele papelzinho branco da Energiza, aviso de cobrança. Então, a Energiza é rápida, obrigado, Ivaldo, obrigado, Cleones, que mostraram aí, como é o nome do negócio, é cruzeta? As cruzetas de madeira da Jabutiana, que pode, é só para lembrar, que inclusive amanhã vai ser a missa de sétimo dia do nosso querido Jabá, que semana passada o empresário Jabá morreu em função da queda de um fio de alta tensão. Há dez dias atrás, lá em Pirambu, morreu uma jovem também, em função da queda de um fio de alta tensão.